É, a seca é braba, gente. Olha aí. Tava cheio d'água aqui. Mas hoje, ó. Secou. Aqui com a chuvinha aqui, ele enche, não enche, não é? É, não enche, não é? E segura, né? Segura muito tempo também. Eita, gente. É triste, viu? Mas, esse mesmo é a esperança última que morre. Já deixou limpinho, né? Porque quando a chuvinha é, e quando encher aqui, já tá. Aqui, né? É mesmo. No caso aqui, vai lá pra... Vai lá pra aí, desce aí. Vai subir pra lá, pra cima? Vai descer aí. Vai lá pra... Vai pra as cabaças, no caso. Vai sair nas cabaças, né? É, não tá vendo aí. Vai sair no quarto dos dois que saem lá, né? Aham. Porque quando vai sair lá, vai sair um bocado de água, viu? Porque... Juntando tudo, né? Olha. Exemplo, aí, ó. Assunto seco. Falta de chuva, né? Mas... Logo ele vai pegar a água. Vai receber a água. Fé em Deus. Ele também é miudinho também, né? É. Mas ele segura, né? Mesmo assim, sendo... Não foi feito a primeira vez de segurar. Aí, mãe mandou fazer um serviço aí. Mandou arrepo cavar. Aí, depois se mandou, não segurou mais. Poxa. Será que foi porque ele tirou a laje? Acabou no meio aí. Aí, deixou uma terra aqui. Aí, depois tem que fugir o trator e tirar. A terra todinha. Júlia veio e ajeitou. Poxa. Mas foi bem a laje que estava segurando, né? É. Essa laje mola ali. Podia ser também. Isso que passou do alicerce, né? Será? O carro é que entupiu mais aí, né? Mas era mais fundo aí. Era mais fundo, né? É. Mais um. Não tem jeito. Olha lá. Você não tem água atrás. Olha lá. Tem água atrás mesmo. É. Quando chove, a água atrás. Quando vai sair, né? Uhum. E aqui é para juntar muita água, né? Porque ele vem lá de cima, né? Aqui não é claro. É. Essa coisa é bem saudinha ali mesmo. A água que desce para cá. É, né? Não é muito não, né? Ah, não é muito não, né? Mas vem ali, olha lá. Uhum. Juntando tudo. Pega naqueles raltados de sol. Ele é... Rapidinho ele sangra, né? Pois é, gente. Olha aí. A zozinha quer mais um mais milho, olha, Tonho. Não tem nada, não, hein? E é isso, gente. Estamos aqui. Amigo Tonho aqui. No sítio dele. E é um banquinho aqui. Aqui, ó. Para sentar, ó. É. Bom demais. Quero ver eles caírem com cabos e pano? Agora eu quero ver. Aí fica mais difícil. Só se tiver bebo. É, bebo aí. É, bebo aí. É. É. É.